Gente, e o vídeo de hoje é um bolo de leitinho maravilhoso, bem facinho de fazer Vou bater os ingredientes no liquidificador, tá? Não vou nem usar a batedeira Vai ser bem rapidinho mesmo Então aqui pra começar, eu tenho aqui 4 ovos, tá? Tá dessa forma aqui, gente, porque eu tirei a pele, tá? Então aqui eu vou colocar 4 ovos Vou colocar aqui 2 xícaras de açúcar E aqui, gente, eu vou usar meio copo de óleo E vou bater esses ingredientes aqui no liquidificador E aqui, gente, eu vou colocar a mistura que eu bati no liquidificador E aqui, gente, eu vou intercalando a massa com o leite Então aqui eu vou peneirar essa massa Vou colocando aos pouco E misturando E levemente, gente, eu vou misturando essa massa E aqui, gente, eu tenho aproximadamente 300 ml de leite morro E vou acrescentando aqui até dar o ponto dessa massa Ó, gente, já tô finalizando aqui a massa Eu coloquei aproximadamente 350 ml de leite, tá? Eu vou deixar a quantidade No decorrer do vídeo eu vou colocar a quantidade dos ingredientes que eu usei, tá bom? Pra fazer esse bolo E aqui, gente, ó, tá no ponto É nesse ponto aqui, tá? Que a gente vai usar pra assar o nosso bolo E aqui, gente, por último, eu vou colocar uma colher de fermento Uma colher bem cheia de fermento Eu vou mexer pra incorporar o fermento com essa massa Gente, eu já tô aqui com a minha forma untada e enfarinhada Agora eu vou colocar a massa Lembrando que eu já coloquei o forno pra esquentar 180 graus por uns 10 ou 15 minutos Gente, enquanto a massa do bolo tá assando Vamos fazer aqui o recheio, tá? Então eu vou colocar aqui duas caixinhas de creme de leite E também, gente, duas caixinhas de leite condensado E aqui, gente, eu tenho duas colheres bem cheias de amido de milho Dissolvido no leite Ó, gente, tudo misturado Agora eu vou ligar o fogo Liguei o fogo E agora eu vou ficar mexendo Até esse creme engrossar No ponto ideal pra me colocar no recheio e cobertura Ó, gente, começou a engrossar um pouco Aí eu diminui o fogo, tá? Coloquei pra fogo médio Médio pra baixo Pra não queimar o nosso creme Gente, olha Nosso creme já ficou pronto, né? Nosso recheio E ele fica nessa consistência aqui, ó Que vocês estão vendo, tá? Gente, aqui tá o leitininho, tá? Que tem quatro colheres bem cheias De leitininho E agora aqui é só misturar Aqui, gente, a massa já assou, tá bom? Eu vou desenformar Vou cortar essa massa no meio E já volto com vocês Gente, já dividi aqui a massa, tá? A outra parte tá aqui, como vocês estão vendo E aqui eu tenho leite É o leite com açúcar Esquentei um pouco pra não ficar com gosto de leite cru Então aqui eu vou jogar no bolo Vou deixar ele bem molhado Porque ele é um bolo de leitininho gelado, né? É um bolo de leitininho gelado Então vou molhar bem aqui Pra poder colocar o recheio Pronto, gente Já molhei o bolo E agora eu vou colocar o recheio Ó, gente, já coloquei aqui em toda a parte do bolo Agora eu vou colocar a última parte do bolo E regar mais um pouco com leite Coloquei a última parte Vou regar com um pouco de leite E aqui, gente Já tô terminando aqui de regar o bolo E agora eu vou colocar o restinho do recheio que sobrou Vou colocar em cima E agora aqui, gente Sobrou um pouquinho Vou jogar aqui em cima E agora é só espalhar Ó, gente Já passei aqui o recheio por cima do bolo E agora eu vou polvilhar um pouco de leitininho em cima Ó, gente Joguei aqui um pouco de leite em pó E agora aqui eu tenho umas raspas de chocolate branco Vou jogar em cima Pra ficar mais gostoso e mais bonito esse bolo Gente, o nosso bolo ficou pronto Tá? É um bolo gelado E então eu vou pôr agora na geladeira E vai ficar aproximadamente umas duas ou três horas Gente, eu já tô aqui com o meu bolo geladinho Tá? Deixei aproximadamente umas quatro horas na geladeira Ou vocês podem deixar de um dia pro outro também Gente, agora eu vou tirar aqui um pedaço do bolo Pra mostrar pra vocês como que ficou Esse bolo de leitininho gelado E olha como que ficou, gente Maravilhoso Bem cremoso Ficou aqui Bem bonito Ótima opção pra vocês fazerem aí na quarentena Aproveitar que tá todo mundo em casa Que as crianças tá em casa Ótima opção É uma receita top mesmo Pra vocês fazerem aí na quarentena Gente, gostou da receita? Gostou desse vídeo? Deixa seu like Seu like é muito importante aqui pro canal Venham me acompanhar por aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo